Atenção jovens amantes do futebol aqui em Vitória da Conquista. No próximo dia 15, o Inter de Milão vai realizar uma seletiva a fim de procurar jovens talentos do futebol. E ao meu lado está Moacir Carioca, ele que é o responsável por esse projeto aqui na cidade e tem mais informações. Moacir, como que vai funcionar esse projeto? Olha, esse projeto nasceu em São Paulo, que está vindo para o Brasil, que nós vamos fazer 27 escolinhas em 17 estados do Brasil. E Vitória da Conquista foi escolhido. Norte, Nordeste e Vitória da Conquista foram escolhidos para formar essas escolinhas aqui. Ok. Quais são os critérios utilizados por vocês, pelos avaliadores, na hora de selecionar, de avaliar esses meninos? Olha, os meninos serão para a escolinha de 6 a 17 anos. Então, terão um ano para trabalhar com esses meninos. A avaliação será feita no dia 15, São Menino nascido, em 2000 a 2005. Se algum for relacionado, aí o presidente da Inter, que vai estar aqui, que é o presidente no Brasil, ele vai dizer para si, vai levar para São Paulo, já leva direto para a Inter. Ok. Em relação às inscrições, onde que elas podem ser feitas e como que funciona? Vai ser no próprio local ou na galeria do Anclimério. Ok. E no caso, no dia da avaliação, como você já disse anteriormente, os avaliadores vão vir para cá? Como que vai funcionar esse dia? Eles viram para cá no dia 14 e ficaram o dia todinho no dia 15 aqui para fazer a avaliação com os garotos. Ok. Agora eu queria que você fizesse um convite aos meninos que estão nos assistindo agora para poder se inscrever e participar dessa seletiva. Gostaria de chamar a garotada de Vitória da Conquista e região que venha participar dessa grande chance da Inter de Milão aqui, Vitória da Conquista, né? Ok, Márcio. Muito obrigado por suas informações. Então, o convite é você que é amante do futebol, não pode perder essa grande oportunidade. Geraldo Antônio, para o ESB Notícias. Geraldo Antônio, para o ESB Notícias.